Olá minha galera, prazer aqui, prazer estar contigo, grande abraço a todos, estamos chegando com mais um conteúdo no canal Laércio Costa, narrador, neste dia 2 de dezembro, destacando que o Sampaio Corrêa continua as tratativas para a montagem do elenco para 2022, o Motoclube de São Luís anunciou o seu treinador Carlos Ferro, mas os nomes ainda não foram divulgados, estamos na grande expectativa, hoje tem Copa FMF, hoje pode sair também o campeão brasileiro, de 2021, será que saiu o campeão brasileiro dessa temporada? Vamos aqui ficar de olho hoje à noite, porque tem Bahia e Atlético Mineiro, minha gente querida, estamos chegando no canal Laércio Costa, narrador, com estes assuntos, aqui pra você. Acompanhamos atentamente ontem a fala do presidente Sérgio Frota em relação a montagem do time e o planejamento para 2022, e você o que acha da fala do presidente? O Sampaio tem que ter critérios, o presidente disse o seguinte, eu preciso subir o Sampaio Corrêa e quero subir, nesse ano de 2022, para que no ano do centenário, o centenário do Sampaio vai acontecer no dia 23 de março de 2023, então o Sampaio Corrêa terá o seu centenário nesse dia, e nesse ano é que o Sampaio Corrêa tem que disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, isso na visão do seu presidente. Penso que o Sérgio Frota está no caminho certo, quando ele diz, olha, nós temos 12 milhões, precisamos de mais 10, 22 milhões, para fazer um forte time, capaz de acender a divisão especial do futebol nacional. Ele já acha que o Sampaio está na elite, eu também acho, porque você disputar hoje uma Série B com gigantes, você está numa elite do futebol, é uma elite muito forte, que teve nesse ano de 2021 e será mais forte ainda em 2022, com a permanência de Vasco, de Cruzeiro, das outras equipes muito fortes, como o Ponte Preta, como o Guarani e demais. Então não vai ser fácil não. E ainda mais com a chegada agora do Esporte Recife, da Chapecoense, também são fortes, você sabe que a Chapecoense foi campeã em 2020, disputou em 2021, não foi bem e acabou caindo de novo, mas é aquele time que tipo ioiô, sobe e desce, está lá e visita bastante essa Série A do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser fácil a missão do presidente do Sampaio Corrêa. Nesse momento de renovação, nesse momento de contratação, é preciso ter cautela. É claro que este ou aquele torcedor, ele quer que o jogador, que na sua opinião foi muito bem, que pudesse vestir a camisa, mas o Sampaio Corrêa tem lá as suas razões de, claro, tentar uma equipe qualificada nesse primeiro momento, aqueles jogadores que mais se destacaram, e o torcedor fica assim meio também, mas por quê? Em detrimento do Jackson e do Ciel. Então há uma controvérsia em determinados momentos em relação a essa tese. Ah, mas o jogador foi bem e não teve o seu contrato renovado. Aquele jogador que foi bem lá no passado, na temporada 2020, mas não foi bem na temporada 2021. Então são coisas que você tem que analisar muito bem, friamente, para que você faça então essas contratações sem errar. Contratações que realmente venham a ser positivas para o time tricolor. Por exemplo, nós temos o Jackson e o Ciel. O Sampaio só vai ficar com um desses dois, o Jackson e o Ciel. Em que pese o presidente tenha falado, ó, já temos uma relação de jogadores aqui que interessam ao Sampaio Corrêa, que vão ficar, mas tem que ir ao outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O Sampaio Corrêa está trabalhando numa redução salarial nesse primeiro momento. Alguns jogadores não estão aceitando. Por exemplo, Jackson e Ciel. O Ciel foi bem melhor do que o Jackson. Vamos combinar aqui na temporada. O Ciel foi o artilheiro do Sampaio Corrêa. Na Série B marcou nove gols. O principal atacante do Sampaio Corrêa. Tudo bem, 39 anos, prestes a completar 40 anos no ano que vem, mas se cuida bastante, tá? Um atleta. Eu acho que entre Jackson, pelo que o Jackson produziu agora em 2021, e o Ciel, o artilheiro, eu ficaria com o Ciel. Mas hoje o João Brigatti pediu o Jackson. O Sampaio Corrêa fez a proposta para o Jackson. O Jackson disse que aceita, mas aí tem o outro lado. Tem o empresário que está querendo um pouquinho mais. E aí o torcedor é que vai analisar se o Sampaio está certo, se o Jackson quer. Pelo que o Jackson jogou, pelo que o Jackson jogou nessa temporada de 2021, a redução seria muito justa, porque ele não produziu absolutamente nada. Marcou um golaço ali contra o Brusque, né? Aquele gol lá do escanteio, lá da linha de fundo, melhor dizendo, que ele pegou um efeito impressionante. Eu nunca vi um gol daquele, te confesso, daquela parte do campo, costado da linha de fundo. Não foi um golaço. Mas, bom, foi um lindo gol. A gente sabe do potencial, mas é preciso que se chegue ao denominador comum. Se o empresário acabar por não aceitar e, de repente, não chegar a um acordo, o Ciel deixou uma proposta para o Sampaio. O Ciel não aceitou essa redução muito drástica, mas viajou e deixou uma contraproposta. Está na mesa lá do presidente e também do Pérez Paz, para que eles possam fazer uma análise também aí desses jogadores. O Betinho não vai ficar no Sampaio Corrêa, pelo menos até o momento, que é um jogador que o torcedor gostaria, porque foi um volante muito regulado a temporada, viajou essa madrugada com a destino de São Paulo. De repente, pode haver uma conversa ainda com o jogador. E o Motoclube de São Luís? Carlos Ferro, claro, você já sabe, é o novo técnico do Motoclube. Vai acumular também aí a função de gerente de futebol, responsável pela relação mais estreita com os jogadores, por contratações. O presidente Iglesias Moisés quer reduzir essa folha de pagamento. E nesse primeiro momento é conversar com os jogadores que interessam. E a gente fica aqui aguardando essa primeira lista do Carlos Ferro. Tem uma notícia de que o Ted Love pode voltar a vestir a camisa. Ele que deixou o Motoclube aí no fim da temporada, até antes do fim da Série D, da primeira fase de classificação. E foi para o futebol piauiense, disputaram o futebol 7, foi aquele que foi anunciado. Aí depois que ele iria para o futebol paulista, até veio um monte de notícia que saiu a respeito. E estaria de volta ao Motoclube de São Luís. As razões do jogador em ter saído naquela ocasião, acho que são óbvias, né? Salários atrasados e saco vazio e não se põe em pé. Aquela velha situação que a gente aqui não vai crucificar a OB. Eu deixo para você, torcedor do moto, para você, torcedor, fazer a sua avaliação. Mas trata-se de um jogador que vai servir muito se vier acertar. Ele tem propostas e muitas propostas. Pelo menos umas três propostas ele tem, além da do Motoclube de São Luís. Para jogar na Turna do Uso Brasileiro, disputar o campeonato paraense. Também do Paragominas, onde está o ex-técnico do Motoclube Marcinho. Ele tem também uma proposta do Uberlândia. Então só aí já são quatro propostas a contar com a do Motoclube de São Luís. O Ted Love vai voltar? Ele gostaria de ficar mais perto da família dele. Por isso a proposta do Motoclube poderia ser a melhor e a mais interessante para o jogador. Vamos torcer que dê certo, porque trata-se de um bom jogador. E ele está aqui na relação do técnico Carlos Ferro. Mas essa relação, a gente sabe esporoticamente, daqueles nomes que vão surgindo, vão surgindo. Mas a relação, a gente continua aqui aguardando para saber os nomes. Márcio Diogo, ele está ainda tendo uma conversa. Já colocou na mesa aquilo que espera do Motoclube. Não só pela parte financeira, mas o projeto que o moto tem. Márcio não quer ser aquela famosa, um mandorinha só no grupo. Não, eu quero jogadores qualificados também para que eu possa ganhar títulos. Ainda Márcio que já está com 35 anos. Então o jogador espera que o moto seja uma equipe forte. Projeto aqui, diferente daquilo que aconteceu em 2021, para que ele possa bater o martelo e ficar no Motoclube de São Luís. Do contrário, ele tem propostas do Pinheiro, ele tem outras propostas que não foram reveladas. Mas a gente sabe que craque é craque. Como ele é o craque, o principal jogador do time da temporada do Motoclube de São Luís, ele tem outras propostas, sim. Vamos conhecer hoje o campeão brasileiro da temporada 2021? Podemos, né? Hoje tem Bahia e Atlético Mineiro da Fonte Nova, 18 horas. Se o Atlético triunfar, será campeão brasileiro de 2021 por antecipação. Já do outro lado, o Bahia desesperadamente está na zona de rebaixamento e precisa da vitória para se manter vivo. Ainda brigando pela sua permanência na elite no futebol brasileiro. O outro jogo também é de um desesperado. O Grêmio vai pegar o São Paulo. O jogo será na Arena do Grêmio. O Grêmio ainda luta também para sair dessa zona da confusão. E aí vamos aguardar, então, esses jogos. Pela Copa FMF, a bola também vai rolar hoje. O Pinheiro recebe o Bacabal, 16 horas, do estádio Municipal Costa Rodrigues, na Princesa da Baixada. Tem Imperatriz e Semeno Coordino também, 16 horas. Tum Tum e Samas. O jogo vai acontecer na cidade de Tum Tum. São José de Ribamar e Iap são jogos da Copa FMF. Interagindo com a galera. E aí, galera. Tudo bem, torcedor? Meu querido internauta, é o seguinte. Alguns comentários da produção selecionou para nós. Crack é Cássio e Jonathan, é o seguinte. Cal, arroba esporte, variedades. Olha, tem que renovar com o Betinho. O Betinho é um ótimo jogador. Muito regular. Não sei por que cargas d'água o Sampaio não chegou a um denominador comum. O Sampaio quer fazer redução. A gente já falou, né? De salário. De repente, o Betinho não procurado. Eu acredito que tenha sido. Porque foi um jogador que atuou praticamente todos os jogos. Com a camisa do Sampaio Corrêa. Vou até fazer um levantamento para ver os jogadores que mais atuaram com a camisa do Sampaio. Eu acho que o Betinho estaria, sim, nesse contexto de bons jogadores para permanecer no Sampaio nesta temporada de 2022. O Betinho, segundo o meu amigo, o Carlos Antônio Corrêa, meu conterrâneo, ele me disse o seguinte. Olha, o Betinho acabou viajando pela madrugada, né? Viajou pela madrugada com destino a São Paulo. Mas, enfim, você pode fazer contato onde o jogador estiver. Se o Sampaio ia ver interesse mútuo, ele seria uma boa ficar no Sampaio Corrêa. Assina aqui com o nosso amigo Cal. Lair de Márcio. O Sampaio já fez o que tinha que fazer. Manteve a permanência na Série B. Beleza, Márcio. Juvenal Cabral Dias. Boa noite, Lair de Márcio Corrêa. Saudações. Bolívia querida. Tem que acertar com o artilheiro. Se é o cruel. Com 39 anos, tem visão de jogo. Se cuida muito bem, sabe fazer gol. Sobre Jackson, tem que melhorar muito. É verdade. Não fez uma boa temporada aí o Jackson. Antônio Luiz Moraes. Laércio Lulu em passo do Lumiar. Ok, obrigado. Sempre interagindo o grande Lulu. Lio Castro. Tem que contratar jogador de verdade, de alto nível. Pelo menos uns três ou quatro jogadores. Domingo Braz. Dudu Boliviano diz aqui o seguinte de novo. Boa noite, Laércio Costa. Porque a Federação Moranhense não dá uma premiação em dinheiro para primeiro e segundo. Dudu Boliviano. Essa aqui é uma sugestão muito válida. A Federação diz que não tem dinheiro, que a situação está complicada, com os patrocinadores também, mas está trabalhando. De repente, pode pintar, sim, o patrocinador nessa temporada. E parece que a TV Mirante já conversa, faz tratativas, no sentido de transmitir os jogos do Campeonato Moranhense nesta temporada de 2022. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like para nós. Compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, galera. Obrigado pela sua companhia. E até mais.